Música Vai fazer vai E cubi Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, te vira, virou E olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, te vira, virou Vai subir, vai Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, te vira, virou Vai pra frente, pra frente Segura a cabeça, te vira, virou Mancha aí Esse dança legal Todo mundo vai fazer Quando eles ficar na mão Eu sei que vai perder Você quer ir, come aí Se você quer ir pra frente Você quer ir, come aí Se você quer ir pra frente Vou pegar na cabeça e vai Pra frente, pra frente, vai Vou na cabeça, te vira, virou Vai te virar, virou Vai pra frente, pra frente Segura a cabeça, te vira, virou Eu sei que você quer vai vai Eu sei que você quer Sei que você tá querendo, vai 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 Eu sei que você quer Sei que você tá querendo, vai 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 Obrigado.